A novidade brilha da praia A novidade brilha da sebeia A metade brilha de uma terça maia A metade brilha de uma regra A novidade é o máximo E para a doce a gente brilha da ilha A unidade brilha de um beijo de Deus Ouça a desejar tem o raio da feia A novidade brilha da sebeia O mundo é tão desigual Tudo é tão desigual Você é De um lado esse carnaval De outra tua vida não A novidade brilha da sebeia A novidade brilha da sebeia A novidade brilha da sebeia Espedaçando o sonho Vai até lá O mundo é tão desigual O mundo é tão desigual Porque já é tão desigual O mundo é tão desigual Que é isso O mundo é tão desigual O浮ar da sebeia O mundo é tão desigual O mundo é tempo O mundo é tão desigual O mundo é tão desigual A novidade veio na praia, da qualidade ela cheia Metade em bolsas e uma de uma praia Metade na corneia, a brilhante na praia A luta é um dia não, a luta é um dia não A luta é um dia não Oh, 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 oh De um lar deste carnaval, de um grafone total Oh, 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 oh Vamos ver, Chauberto Oh, 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 oh Música 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 Música